Olá, estamos aqui com a Ana e com os NOMACA portanto, outros concorrentes da segunda semifinal do Festival da Canção aos quais agradecemos a disponibilidade para esta entrevista Obrigado Obrigado a nós Obrigado a nós Olha, a primeira coisa que eu tenho para vos dizer é se já tinham pensado alguma vez em participar no Festival da Canção Vai tu, Maria Bem, eu... As meninas primeiro? Sim, sim Bem, eu já tinha pensado e eu costumo ver o Festival da Canção mas está mesmo a acontecer, não é? Nunca tinha pensado que eu tivesse esta oportunidade então é incrível mesmo, é fantástico Boa Claro que sim É um sonho de qualquer artista, não é? É um festival tão acarinhado pelos portugueses e lá fora também Portanto... Sim Sim É verdade Eu acho que, na verdade, nós sabíamos que isto era um sonho que a Maria já tinha há muito tempo e resolvemos fazer-lhe a surpresa Ah, boa Foi tentar fazer com que a RTP nos convidasse, correu bem Estás surpreendida, Maria? Está bem, eu sim Eu já tinha... Quando a ser o primeiro single, o meu primeiro single a respirar Eu tinha dito Ah pá, adorava até ver isto Num programa assim maior E depois nós fizemos até A aceitar Já tínhamos assim até uma demo E eles disseram, propuseram-me E eu fiquei Isto só pode ser do destino Portanto foi assim Uma coisa Incrível, não é? Mas era uma vontade tínhamos Sim E quando receberam esse convite da RTP Como é que se sentiram? Como é que reagiram a este convite? Completamente Foi a favor Olha, estávamos em sessão Estávamos em sessão em estúdio Eu e o Emanuel estávamos em sessão Quando O MIAI da Bewear nos ligou a transmitir o convite E lembro-me que nessa sessão estava um artista com quem estávamos a trabalhar Que não percebeu porque é que nós começámos aos saltos De repente A MEI da sessão Pá, em absoluto estado de euforia Foi É pá, depois explicámos naturalmente Mas sim, foi Foi Efetivamente O culminar de uma vontade muito grande Que nós já tínhamos há bastante tempo Como compositores que somos Há muitos anos que fazemos músicas Não só para nós, mas também para outras pessoas E há muitos anos que vimos a assistir A muitos artistas que nós admiramos Muita malta com quem também já trabalhamos A participar no festival É pá, e queríamos muito também poder fazer parte Com todo o sentido de responsabilidade e o peso Que é o festival da canção Mas gostávamos muito de fazer parte Materializou-se esta vontade este ano É pá, e ficámos eufóricos E colocámos tudo em alarido nessa sessão Foi muito pouco profissional da nossa parte Agora penso Agora penso nisso Agora penso nisso Digamos assim Olha, fala-me um pouco Portanto, os não marca São vocês os dois, não é? O Duarte e o Emanuel Mas depois tem aqui um terceiro elemento Que é a Ana Maria Portanto, como é que surgiu esta parceria com a Ana Maria? Já sabemos que ela tinha um sonho de ir ao festival E vocês fizeram-lhe a vontade Mas mais em termos de trabalho Como é que surge? Bem, não posso responder Não sei Podes, claro Portanto, o Jornal Mac Eu faço parte de uma agência Da StreamU E fui sempre trabalhando no TikTok Nas minhas redes sociais E presumo que eles já Tenham acompanhado o meu caminho Os meus vídeos e o meu conteúdo E acho que foi muito por isso Que me pegaram para mudar ao festival Também lá está Fizemos também uma sessão Com originais meus Para ver o que podíamos lançar E foi daí também Que surgiu a música a aceitar E acho que eles adoraram a música Logo que ouviram Tanto tal como eu, óbvio E foi assim, não sei Eles querem acrescentar alguma coisa? Foi, foi tal e qual Como ela está a dizer Foi até, efetivamente No TikTok Nós descobrimos a Maria Verdade seja dita Que descobrimos Através de um artista Com quem trabalhamos Que é o Rafa Martini Que é um artista Que tem sido Um grande embaixador Daquilo que é O talento da Maria E ele fartou-se de falar E dizer Epá Duarte e Manuel Vocês têm que ouvir a Maria Vocês têm que ouvir a Maria E efetivamente Foi o Rafa O Rafa Foi o Rafa E ainda bem O Rafa É muito insistente Quando ele sente De facto Que alguma coisa Tem que chegar À tua atenção E tem-nos trazido Várias pessoas Que ele tem descoberto E tem muita vontade De partilhar Essas pessoas Porque ele é Bastante generoso Nesse aspecto E trouxe-nos a Maria E ainda bem Que assim foi Através de um TikTok Tu vê lá Como é que nós Em 2024 Cada vez que nós falamos Desta história Eu nunca me canso De a contar Porque é impressionante Como é que As redes sociais O poder que têm A influência que têm De repente Para serem determinantes Naquilo que vai ser A nossa participação No Festival da Canção Ou seja Um vídeo num TikTok Foi um vídeo Que a Maria gravou Com um original Dela Tocado à guitarra Isso na altura Foi pelo menos a mim O que me chamou Mais a atenção Além da voz Que é um timbre Que podemos ser suspeitos Porque música E gostos de música Podemos ficar aqui A noite toda A discutir Mas particularmente O timbre da Maria Acho que podemos Todos concordar Que é diferente É uma coisa Um pouco fora Do comum Pelo menos na minha opinião E quando eu descobri Que ela tinha Na altura 16 anos Agora 17 E que já escrevia Daquela forma Ficámos absolutamente Rendidos Aquilo que era o talento E dissemos ao Rafa Ainda bem Que nos malgaste Durante este tempo todo Relativamente à Maria E a partir daí Ele promoveu Uma reunião Com ela E as coisas Surgiram Portanto Estamos a ver Que a Ana Maria É a bebê Aqui do Festival Pronto Digamos assim No bom sentido E olha Que a Ana Portanto O menos já houve Duas artistas Que ganharam com 16 anos Tanto a Ana Bela Como a Sara Tavares Portanto Isso Está ótimo Está ótimo Portanto Tu já tens 17 Está aí na linha Delas É um sinal Sim É um sinal Que expectativas É que têm Para este festival? Ir à final Ir à final Pelo menos Ir à final Repara Nestas coisas Eu pelo menos Gosto de ser bastante Sóbrio E temos Completa consciência Da enorme Qualidade Que existe De todas as participações Estamos a partilhar o palco Com artistas incríveis Muito fortes Malta que já admirávamos Malta que não conhecíamos E que estamos a gostar muito de conhecer E sabemos que Não é fácil A missão De ir lá fora E representar Portugal Isso seria De facto Isso seria Estratosférico Eu acho que nem sequer Nenhum de nós Está a imaginar O que é que isso poderia ser Só passando por essa situação É que podes sentir O que é que O que é que isso poderá representar Mas acho que Chegar à final É o nosso Principal objetivo Porque gostávamos de ter Mais uma semana De ensaios De TV Mais os miminhos todos Que estamos a ter Como é o caso Contigo Todo este carinho Todo este apoio Toda esta atenção É bonita E sabe bem Eu acho que É a nossa função Enquanto site É apoiar toda a gente Ponto Independentemente dos nossos Cursos pessoais Porque cada um de nós Os terá Não é? Obviamente Porque somos humanos Mas enquanto site Apoiamos toda a gente E divulgamos também Toda a gente Portanto a partir de agora Os não marca vão entrar também Entre aspas Dentro da nossa família Festival da canção E sempre que tenham Alguma coisa Que tendam a ver divulgado Cá estaremos para o fazer É só entrar em contato Muito obrigado É o que eu chamo Serviço público Portanto Já que eu Já que eu deveria fazer Não o faz Não é? Nós Apesar de cada um de nós Ter a nossa profissão Isto é um hobby Não é o site Mas tentamos Pelo menos fazer Esse serviço Já que a música Infelizmente É tão pouco divulgada Na nossa cultura Não é? Na televisão Na rádio Infelizmente Cada vez passa menos Portanto E acho que tem de haver Oportunidades E tempo de antena Para todos Independentemente Dos géneros E de tudo mais Portanto É esta a minha opinião Enquanto cidadão Digamos assim Que tem de fazer O meu papel também Continuando Portanto A vossa música Chama-se Aceitar 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 Então Portanto Já disseram Porque é que tinham aceito O convite Não é? E agora Expliquem-me O que é que vocês Querem aceitar Com a letra Da vossa música Até porque Houve aí umas parcerias Também na letra E na música Não é? Portanto Não só Vocês os dois Ou melhor os três Tiveram A fazer a letra e a música Como tiveram também Mais outros Compositores convosco Primeiro Querem falar Desta parceria Com os outros Compositores E tudo mais O Rafa Que estávamos a falar Sim O Rafa Martins Entrou como Compositor É o Rafael Martins Sim Exato Rafael Martins E o Nox também Que é Também Que também Entrou connosco Na música E pronto E o resto E nós Aqui os três Também Claro Mas é um trabalho Por exemplo Vocês já Já costumam trabalhar Também com estes Elementos Ou foi agora Uma parceria Que surgiu para o festival Não Já costumamos Trabalhar com Com eles É a malta Que nós temos vindo A trabalhar Desde 2021 A seguir à pandemia Abraçámos um Um projeto Em parceria Com Estúdios em Coimbra Que são os estúdios Do Coletivo Criativo Que tem Uma alta Muito Muito talentosa Tem Miúdos muito talentosos Que se escrevem Muito bem E nós Como eu e o Emanuel Como compositores Já a trabalhar Há muito tempo Também Em Lisboa Onde conhecemos já Vários autores E vários artistas Achámos que era tempo Porque o Covid Deu-nos esta oportunidade De refletir Acho que deu a toda a gente Mas particularmente No nosso caso Que é disso que estamos a falar Deu-nos uma Uma perspectiva diferente Daquilo que gostaríamos De fazer no futuro E o que fizemos Foi ir à procura De Malta Nova Malta talentosa Que pudesse trabalhar E que a nossa experiência Pudesse acrescentar Alguma coisa Ao talento Que ele já tem E isso aconteceu ali Conseguimos desenvolver Eles foram compositores Espetaculares E eu fico muito feliz Que o trabalho deles Esteja a ser apresentado Desta forma Na monta Que é o Festival da Canção E por isso Agradeço-te a pergunta Que foste de facto Das entrevistas todas Que nós já demos Foste a primeira pessoa Que teve De facto Essa atenção E essa consideração E gostava-te agradecer por isso Obrigado Mas é assim Eu acho E há pouco estava a falar Com o Marijoão mesmo Uma canção Não é só de uma pessoa A canção é feita De toda uma equipa Que trabalha Para que essa canção Depois resulte em palco E por isso é que eu falo Dos autores E depois vou falar Mais à frente De outros elementos De palco De estilistas De tudo Porque eu acho Que é um conjunto De pessoas Que depois faz com que O produto final Seja bom E eu acho que Todas as pessoas Merecem a nossa atenção Não é só Neste caso Vocês os três Porque vão dar a cara Não é lá Que devem merecer Eu acho que todos Todos os intervenientes Devem merecer Mas isto pronto É a minha maneira De ver as coisas Se calhar os outros colegas Que são Se calhar É que eu não sou jornalista Portanto ponto Parágrafo O que eu faço É um hobby Se calhar os outros Que são mesmo jornalistas Não têm esse cuidado Pronto Talvez seja isso Imagino que tentem É importante sim Todos Todos os que participaram Tanto nós Como o Rafael O Marcel O Mara Sim Que são Pessoas incríveis Aliás A própria Mara Já Faz parte do nosso espetáculo Do espetáculo De Nomaca Ela E o Mike Flowers O Miguel Porque nós não cantamos Infelizmente Ou melhor Cantamos Mas só para nós Somos cantores de duches Pronto Ok E então temos que ter Outras pessoas Como é o caso da Maria Temos a Mara também Que se calhar Até nos surpreende No festival E dá uma perninha Já há muitos Pronto Mas são compositores De facto incríveis E ajudaram-nos A Trouxeram-nos também A aceitar E eu concordo Completamente com o que tu dizes Porque o aceitar É um resultado Somado Do talento De várias pessoas Portanto Não há uma única coisa São várias Nós valorizamos muito isso É isso mesmo E aí estamos na mesma página Completamente Ok Ok Então falem-me agora Do que é que vocês querem acreditar Do que é que é esta letra Desta canção Pois é Bem É sobre É sobre É sobre É sobre as despedidas É sobre Sobre perdas Talvez de pessoas importantes Da nossa vida Porque pensámos Que eram Que eram Que eram De faltar a palavra Achámos que era um tema Que fosse muito abrangente Porque Todos nós já perdemos Se calhar Alguém importante Na nossa vida E achámos Que toda a gente Se podia Talvez identificar Com esta música E de facto Fala sobre aceitar A dor da saudade A dor da perda Que muitas vezes Andamos Sempre a viver No passado E nunca conseguimos Aceitar realmente Que Que não acontece Como nós queremos Muitas vezes E talvez até Foi melhor assim No sentido em que Nós nos tornamos Mais fortes Se lidarmos melhor Com a situação E que é possível Viver com a saudade Portanto é possível Lidar com ela E pronto É basicamente Isto que fala Que fala a música Ok Os meninos Querem acrescentar Alguma coisa? Feito É que eu dou sempre Espaço a todos Portanto Antes de passar A próxima A próxima tem a ver Com o outro lado Portanto com a música Com a composição Como é que foi feita A composição deste tema Portanto foi a várias mãos O que eu já percebi Qual é o estilo Em que a canção se insere Se existe algum estilo próprio Hoje em dia A música é tudo mais Do que balizarmos Em estilos Mas pronto Se vocês têm Algum estilo próprio Como é que foi Este processo criativo? Olha O processo criativo Fluiu Com bastante naturalidade Nós Foi provavelmente A primeira vez Que fomos para estúdio Os três Que tivemos Fizemos esta sessão E surge A aceitar Que nós não sabíamos Para o que é que iria Qual é que seria O seu propósito O que sabíamos É que No nosso entendimento Tínhamos uma Boa canção E a proposta E o desafio Era Fazer Uma canção Que fosse Emocional Logo de início Tanto que A maior parte Do tempo Que nós perdemos No início Na criação da maquete Foi precisamente Na introdução Aquela brincadeira De vozes Que nós temos Em que está A Maria E está também A Mara Já Naquelas vozes Nós queríamos Precisamente Que o início Da música Fosse algo Que imediatamente Te chamasse A atenção E começasse Também De alguma forma A emocionar-te A tocar-te De alguma forma E assim que surge Gostámos bastante Depois Tens toda aquela Parte do piano E fomos escrevendo A letra Que por acaso Acabou por ficar Praticamente Igual ao que estava Na maquete Nós tínhamos Até o primeiro Refrão E depois é que Acabámos por Concluir a música E tudo isto Surgiu com bastante Naturalidade Houve um clique Imediato Não sabíamos Para o que é Que iria Servir a música Nós fazemos Muita música Fazemos muitas sessões Temos um catálogo Grande de música Mas parece que Entretanto Os astros Alinharam-se E imediatamente A seguir Surge o convite Do festival da canção E nós sabíamos Exatamente Com que música É que gostaríamos De concorrer E também Que iríamos convidar Era o destino Da música Era Pronto E ainda mais Com esse título Portanto É meio que a minha Andada Digamos assim Verdade Sábado Está quase aí Portanto Lamento vos informar Que amanhã começam Os ensaios Na RTP Já devem saber Não é? Portanto Acho que vão sentir Já o nervosinho De que se está a aproximar Digam-me uma coisa Em termos de apresentação Em palco Como é que vai ser A vossa apresentação Em palco? Se querem Revolar Claro Eu acho Que nós podemos Já revelar Qualquer coisa Ou seja O que nós podemos dizer É que De alguma forma Vamos tentar Trazer para palco Aquilo que normalmente É uma experiência Que só nós É que Vivemos Na parte Da composição De tocar Os instrumentos Portanto Esse ambiente Um bocado Mais Mais íntimo Que é nosso Portanto Isso nós Podemos Revelar Há várias Expectativas Temos observado Temos lido Temos As pessoas têm-nos Trazido Várias ideias E gostamos muito disso E sentimos Também o peso Que é E a responsabilidade Que é A atuação em si Sabemos que é um ponto Muito importante Na participação Do Festival da Canção E temos atenção A isso Estamos a sentir O peso Dessa responsabilidade Mas esperamos Que Aquilo que Nós preparámos Toque De alguma forma Às pessoas Que nos estiverem A ver e a ouvir E acho que A partir daqui Só mesmo No sábado No sábado Pronto Ok Ficamos assim Portanto Segundo as regras Da Eurovisão E também do Festival Porque ela é Mesma para os dois São permitidos Seis elementos Em palco Que é o máximo Da votação Digamos assim Vocês são três Portanto Já estamos a metade Será que ainda Haverão mais surpresas Mais pessoas em palco Que funções É que irão desempenhar Olha posso dizer Que vamos culpar Completamente cheio Ok Isso Desculpa ao que cheio Portanto São seis E seis Estão lá seis Temos seis Sim Pronto Então a votação esgotada Já não podem levar A mais ninguém Nem o cão Nem o gato Nem o passarinho Nada A votação esgotada É uma pena Porque senão Ainda enchíamos Com mais pessoas Vamos estar os três E mais três Ok Pois Assim o tempo Revelarão Quem são essas pessoas E depois Vamos ver O que é que vão fazer Digamos assim Em palco Em relação ao visual Portanto É uma também Das questões Que normalmente Nós abordamos Porque hoje em dia A música Não é só música Em si Não é E também tem toda Uma parte Gráfica Cénica E mesmo A nível De guarda-roupa Portanto Normalmente Quando é aos festivais Os cantores Também munem-se Normalmente Duma equipa E um estilista Para fazer o guarda-roupa Como é que estão Vocês em relação A estes dois assuntos Portanto Se quiserem também Divulgar nomes Portanto Fazem parte Dessa equipa Lá está Por isso é que eu estava A dizer que isto é Tudo muito mais Do que uma pessoa só É verdade É E foi Provavelmente A parte mais desafiante Tem sido Muito É só fazer a música Era tão mais simples Se fosse Pois era Era a música É só tal Pronto E estava Eu acho que não há problema nenhum Em admitirmos Que Efetivamente Toda a preparação Que o festival Exige E às vezes Por mais simples Que possa parecer A atuação em si Que muitas vezes Parece que é isso que passa Por trás dessa simplicidade Houve muita malta a trabalhar Ou seja Muitas vezes aquilo parece Xoxo Mas não é Há de facto Muita equipa E para além de nós Ainda há toda a equipa De produção da RTP Que nos prepara Sim, sim Há LEDs Há luzes Há som Há uma série de coisas A acontecer Mesmo muita gente E o staging Foi algo Que nós De facto Tivemos Tivemos Que ter aqui Bastante Bastante cuidado A tentar gerir Porque O nosso projeto É um projeto Musical Nós já Eu e o Manuel Atuamos há Bastantes anos Em palcos Como no Maca Mas É algo Substancialmente diferente Ou seja Nós fomos DJs A vida toda Era o nosso espetáculo Apesar de sermos Também músicos E tocarmos Que era um lado Que começou a aparecer Das pessoas Que nos cheguem E que vão E que estão em contacto Connosco E que vão Apreciando o nosso trabalho Até há pouco mais De sei lá Três Quatro anos atrás As pessoas não sabiam Que nós tocavamos instrumentos E tocamos Efetivamente Porque Aquilo que tu Vês Aquilo que tu conheces É aquilo que te é apresentado E nós íamos atuar Como DJs Tu vês Sim Ou seja Tudo o resto Tu não imaginas Mas efetivamente Somos nós Que fazemos as nossas músicas Somos nós Que fazemos as músicas Para as outras pessoas E tocamos mesmo Tanto que Nós para além De estarmos Na missão Festival da Canção Este ano Estamos também A apresentar-nos Com um espetáculo diferente Que é com banda completa Portanto Estamos a tocar O nosso espetáculo todo E muitas músicas Que nós fizemos Para outros artistas Estamos a Tocá-los Portanto Em banda Tivemos O último ano A preparar Aliás Até Na realidade É mais do que um ano Estamos a preparar Este espetáculo Já há bastante tempo E tudo o nosso espetáculo É muito centrado nisto Na música No arranjo musical Tudo o resto De facto A questão De tu teres que ir Com uma determinada roupa De teres que preparar Os grafismos Que vão aparecer No led O que vai acontecendo Ao longo da canção Foi algo Que Nós não estávamos Assim Tão 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 Não estava assim Tão presente Entendes? Eu acho que não tem problema nenhum Em nós admitirmos isto Claro Claro Sim Então preparámos O melhor possível Aquilo que nós Sabemos fazer Aquilo que nós Também estamos Confortáveis Em fazer E aquilo que nós Sentimos Que é o que queremos Transmitir também Às pessoas Mas foi difícil A roupa foi muito difícil Como deves imaginar O principal É Maria Nós somos meninos E os meninos Vestem-se com um bocadinho Mais de facilidade Do que as senhoras Sim E normalmente Elas também demoram Mais a arranjar-se Do que nós Não é? Portanto Para nós Qualquer trabinha Acaba por ficar Nós somos assim Tão exigentes Apesar de Sabermos Que tem que estar Temos que estar bem Mas a Maria Neste O foco absoluto Na parte da roupa Daquilo que é O styling Todo o foco está nela E está vestida Graças a Deus Eu até estou Tendo vontade Até estou Intucionado De saber que ela Já tem roupa Isto foi Maria Não estamos bem A ver o que é Que eu quis dizer Com isto Está vestida Portanto Foi difícil Encontrar a roupa A roupa Para ela vestir Sim Até porque os Estilistas podem ser Vós mesmos Vocês podem arranjar A vossa própria roupa Não há necessariamente De termos Uma pessoa Não é A tratar Do guarda-roupa Digamos assim É mais para Nós destacarmos Todos os elementos Duma equipa Percebes Sim Por isso é que eu fiz esta questão Mas pronto Já vamos Fizemos Já sabemos que A Maria vai estar Muito bem vestida Pronto Digamos assim E que os meninos Vão com o retrapinho Pronto Que também é bom Tal e qual Portanto É isso mesmo Continuando a nossa Conversa Falaremos Então agora Do modelo De votação Portanto O Festival da Canção Como vocês sabem Tem um modelo Que é 50-50 Tal como em muitos países Também se faz Ou seja 50 de televoque Para o público E 50 de um júri Designado de sala Não é que vocês já Conheceram Agora Na primeira semifinal Concordam com este Médio de votação Acham que Podia haver Alguma alteração Como é que Vem isto? Eu concordo Com o Médio de votação Eu entendo Que é importante Existir A questão Do júri O meu entendimento Faz-me sentido Que assim seja Que haja de facto Talvez Alguém mais Da indústria Que consiga fazer Uma apreciação Um pouco mais técnica Se assim possamos dizer Daquilo que é A atuação de cada um Daquilo que é A atuação de cada um Acho que é interessante Fazer Porque eu pelo menos Eu vejo o festival Da canção É uma competição De canções E acho que isto É a junção Lá está Da parte Da apreciação técnica Que existe Porque de facto Há questões Que podem ser avaliadas De forma um bocadinho Mais em detalhe Por uma alta profissional Da indústria Que tenha tido Algum tipo Que tenha experiência Nesta área Mas que também Não nos podemos Esquecer que fazemos Canções para o público O público é que No final do dia Determina Se as canções Só não são bem sucedidas Se não te restas Só tens uma boa canção Então concordo Parece-me importante As duas Ok Concorda? Sim Sim, sim Eu concordo plenamente Ok Então vamos falar Um bocadinho também Sobre o festival Da canção Apesar que isto Já está aqui Numa contagem De crescente Mas acho que ainda Temos tempo Que memórias É que têm Dos festivais Da canção Costumam acompanhar Canções que vos tenham Ficado na memória Adoro Quero ouvir os três Vá Mas muito resumido Que a gente não pode Demorar muito tempo Que ainda tenho Mais duas questões Maria Para mim As melhores memórias Que eu tenho Assim Primeiro É talvez A minha favorita Que é a mesma Do Salvador Sebral Porque eu adoro A música Ou amar pelos dois E talvez Tenho que dizer Simona Oliveira A desfolhada Para mim Estas são as duas Que eu mais Que eu mais adorei Até agora Posso estar a ter Esquecido assim De alguma Mas estas foram Que me ficaram mais Para mim Sim E costumas ver o festival Ana Sim Eu costumo acompanhar Sim Ótimo Agora outro Dos meninos Para mim Para mim é igual É o Salvador Sebral E a Mar Com saudade Também Também amaro Também adoro Também adoro Amado No meu caso Foi a Ana Bela Na cidade Epá E lembro-me Porque eu era Era novinho E E a Ana Bela Que continua a ser Lindíssima Ela Epá Eu tive um Pequeno crush Juvenil Da Ana Bela Na altura Sim Porque ela de facto É muito bonita E era Bastante mais novinha Na altura E aquela música Mexeu bastante comigo Porque a voz dela É incrível E Gostei muito Foi nos anos 90 E lembro-me perfeitamente Exatamente Em 93 E lembro-me perfeitamente Dessa atuação dela Confesso que Não fui seguidor Depois de Restantes edições Mas em particular Deveria dizer-te que Amar Amar particularmente De facto Tem uma canção Que para mim É das melhores Deiras que eu conheço Mas a Ana Bela Está no top A Ana Bela Porque eu só tinha Três anos Em 93 Portanto Pronto Ok Pronto A Ana Maria Nem vai dizer nada Não é Pronto Eu faço É ouvir pelos meus pais É o que eu Sei Muito ouvir pelos meus pais Eu posso lhes dizer Que foi o terceiro ano Que eu acompanhei O Festival da Canção Portanto Eu comecei a ver Em 91 E como os fãs Faziam numa altura Que não havia internet Como o Duarte Deve-se lembrar Porque pelo menos Se ele se lembra Da Ana Bela Sabia que não havia internet Apontava tudo Num caderninho E gravava numa cassete O festival Pronto Foi o meu terceiro ano E tinha 10 anos Na altura Portanto Também ainda era Muito novinho Não tinha os 3 Do Emanuel Mas tinha 10 Pronto Mas é isso que Ela já me lembrava Eu tinha mais ou menos A mesma idade de tudo E eu tinha 9 Portanto Pois então pronto Somos da mesma geração Digamos assim É isso Pronto Entretanto Também falar Um bocadinho aqui Sobre a hipótese De vocês irem à Eurovisão Pronto Porque ao fim e ao cabo É a cereja no topo do bolo Não é? Completem a frase E também é para os 3 Esta questão Portanto Pensem Representar Portugal Em Malmo Na Suécia Seria Uma honra Uma honra Ok Portanto O Emanuel adiantou-se Para mais ninguém escolher Esta palavra Boa Eu posso dizer Inacreditável Inacreditável Também Olha Ana És a última Portanto Agora já tens menos 2 opos Seria um sonho Um sonho Pronto Olha para terminar Eu vou deixar aqui Um espacinho Para vocês falarem Do que vocês quiserem Sobre NOMACA Sobre a Ana Sobre a vossa música Mais alguma coisa Que queiram dizer Apelar ao voto Falar com os nossos leitores Pronto Portanto Este espaço é vosso Maria Estou a olhar para ti É que não Mas quem está a olhar para mim Mas Bem O que eu posso dizer Votem em nós Ouçam a música Eu não sei se vocês gostam de música ou não Mas Se gostarem Votem E Nunca não estava preparada para isto Deixando-me só dizer Mas Não estava preparada para isto Mas Se ouvirem a música Se me seguem no meu conteúdo Também os NOMAC Seguem o nosso trabalho Apoiem-nos Que nós Que nós ficamos super agradecidos É isso Obrigada Obrigada Sábado 2 de Março Educação número 7 Por isso Votem 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 Para pelo menos Irmos à final Não é? Pelo menos Sim Pelo menos Pelo menos A final Mas dizer Desde já Eu queria deixar uma palavra De agradecimento A toda a malta Que de facto Eu acho que a principal surpresa É de facto Os fãs Do festival da canção E da Eurovisão também Porque surpreendeu-me bastante Ver tanta malta lá de fora Com a atenção A querer dar Todas as reações A querer entrar em contato Com nós Todo o carinho que nós temos recebido Tem sido absolutamente inacreditável E vou dizer uma coisa Que já sou um bocado clichê Mas a verdade é que Nós já nos sentimos vencedores Por estarmos aqui Por nos ter sido Feito o convite E então Acho que a primeira palavra Que eu gostava de dar Era mesmo Aos fãs Mesmo os que Não gostem Fazem-nos chegar Essa mensagem Não gostar na canção Perfeitamente legítima E está tudo bem Não há qualquer problema Nós não ficamos Minimamente chateados Era o que mais faltava De seguida Agradecer-te a ti Pelo convite E pelo apoio E pela oportunidade De estarmos aqui Um pouco de conversa contigo E de promover o nosso trabalho E de seguida Dizer que Gostávamos muito De ir à final E gostávamos muito Que sobretudo As pessoas sentissem Aceitar como nós sentimos Desculpa Entretanto que começou É a minha mãe Não faz mal Estas mães As mães têm Sempre prioridade Em tudo Mesmo quando nós Já somos Nesta idade Não é Eduardo Pronto A gente não vai dizer Qual é a idade É verdade A minha mãe vai lá estar A minha mãe vai lá estar Ótimo E a mãe da Maria também A mãe do Emanuel também Pois claro Para apoiar As mães têm Para sempre apoiar Agarrar o nosso telefone E volta E volta Muito obrigado A vocês Pela disponibilidade Obrigado também Pelas palavras É sempre bom também E gratificante Valorizarem o nosso trabalho Que é feito Com tanto carinho De todos nós Obrigado Tanto Lá no palco Não irei estar eu Mas depois a gente Falará disso Muita sorte Obrigado E que seja Então rumo à final Está bem? Obrigado Obrigado Miguel Obrigado Obrigado mesmo Obrigado 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 Obrigado